Bem-vindos a mais uma TBR Jar, ou a lista da couve. E a couve vai-me dizer o que eu vou ler em outubro. E se isto parece que está descoordenado, é porque isto está a ser gravado em tempos diferentes. Os papelinhos estão escolhidos e tirados da couve e agora vamos ver quais são os livros que eu vou ler em outubro. E o primeiro livro é The Queen of the Dam, da Anne Rice, que é o terceiro livro da série da Anne Rice. Mas depois já vou buscar o livro, para vos mostrar. Seguido de From Hell, mais Companion, do Alan Moore. Há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Já vos explico. Son of Rosemary, do Ida Levan. Um livro de horror bem apropriado para o mês de outubro. The Stories of Ray Bradbury. Do Ray Bradbury, sim. Vocês já percebem porque é que eu estou aqui a fazer esta intuação. I'm the King of the Castle, da Susan Hill. Será que é desta que eu vou finalmente terminar este livro? Não percam os próximos episódios, porque nós também não. Ah, fiz Febre Italiana, da Valerie Marten. E... Insomnia, do Stephen King. Como puderam ver no clipe anterior, a TBR para... Para o mês de outubro parece interessante. Eu vou falar-vos então, não só sobre os livros que saíram na couve, mas desta vez vou falar-vos sobre mais livros. Como não estou a gravar contando da antecedência, já há uma série de livros que eu programei e depois outras alterações que existiram, que vão acontecer. Então, Waylander 2, de In the Realm of the Wolf, que é o... Bem, não interessa. Acho que vai ser o quarto livro da saga de Arnaia que eu vou ler, do David Gamal. É que no momento em que eu estou a gravar, eu já li um poucochinho do livro anterior e promete isso o mesmo herói que aparece no primeiro, que é o Waylander, que é o nome desse livro e também o nome do herói. Se vai aparecer neste, parece-me que vai ser interessante, apesar de eu só ter lido. Lá está, um pouco achinho. Portanto, parece-me que vai ser interessante. Pronto, um dos livros que saiu na couve foi aqui. A fábrica italiana da Valerie Martin. A Valerie Martin é uma escritora americana. Eu já li dela o livro Mary Riley, que é um reconto do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mas pela perspectiva da criada do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que foi adaptado para o cinema com a Julia Roberts e com o Malkovich, que é um filme espetacular, com uma tensão brutal e o livro também é bom. Eu, na altura, quando comprei esse livro desta autora, comprei mais dois e este, supostamente, tem uma vibe do mesmo género, ou seja, tem... qualquer coisa de literatura gótica, que é um tipo de literatura que eu gosto bastante e, portanto, estou muito entusiasmada para eu ler este livro. Um livro em português, publicado por uma editora portuguesa. Espantem-se! Porque é coisa que raramente acontece aqui. A fábrica italiana é sobre uma americana que viaja até a Tuscânia para tentar recuperar o manuscrito que o seu chefe perdeu por lá e que morreu por lá também. Portanto, acho que vai ser interessante. Aliás, eu gostei da escrita da autora. Isto parece-me que vai ser também uma leitura muito interessante. Suposto que vocês tinham visto o que tinha sido na couve, os contos do Ray Bradbury, mas eu vou substituir por este livro, que está em português, está dividido em duas partes, que é o Cemitério de Lunáticos. Mas, como o Cemitério de Lunáticos é a continuação de um outro livro, que é o Dead is a Lonely Business, provavelmente vão tentar ler o outro antes de ler este, que também existe em português, publicado recentemente também pela Cavalo de Ferro. Estes são umas edições antigas dos livros do Brasil. Eu não sei nada sobre estes livros. Mas eu tenho leído algumas coisas do Ray Bradbury e tenho que gostar, portanto. I'm the King of the Castle, da Susan Hill. É um livro que eu já comecei a ler o ano passado. Uau, isto tem umas letrinhas do tamanho de, sei lá o quê. Há formigas maiores que isto. É sobre uma criança que vive bastante isolada numa casa vitoriana, em que, de repente, tem que lidar com outras crianças. Só que é uma criança que tem os seus próprios jogos, as suas próprias opções. E só do pouco que eu li, e que foram, eu não sei se cheguei uma vez ao capítulo 2, mas... O ambiente disto é de cortar à faca. E estou à espera que haja bastante crueldade de uma criança para a outra. Portanto, é uma das razões de eu não ter. Lido o livro, mas parece-me que vai ser uma leitura interessante. Não te veras fácil, mas... Insomnia, do Stephen King. Vamos ver se eu vou conseguir ler este livro ou não. Neste livro, as pessoas começam a ter problemas quando dormem. Acho que é isso. Confesso que é dos livros do Stephen King que eu tenho há mais tempo nas minhas estantes. É daqueles que eu sei menos e que sempre sei que não sei se iria conseguir ler. Porque tudo aquilo que seja com sono... Eu gosto muito de dormir, portanto. Tudo aquilo que seja com sono, insónias... Não sei, vamos ver como é que vai ser. É Stephen King, portanto. Boa leitura há de ser. Esta edição. Eu acho o máximo, mas... Estão a ver este, este, este... Isto é um espetacular. Fuleiro. Sim. Muito anos... Final dos anos 80, início dos anos 90. Também. Mas eu não ouço... Eu associo sempre as capas do Stephen King a isto, portanto. É daqueles livros que eu não vos posso dizer, mas... Mais nada. Depois, tinha saído o From Hell e o Companion do Alan Moore. Eu li-o em agosto, porque encaixava-me muito bem no agosto ao quadrado. Então, o que é que eu fiz? Eu troquei com um livro que tinha saído em agosto. Que não era este. Porque eu também já tinha trocado o livro que tinha saído em agosto por este. Tinha saído um livro de contos vitorianos. Era uma edição de... É uma antologia de contos, editado pelo Richard Dolby. E que, como eu já tinha lido uma, e não quero gastar todas as minhas antologias de fantasmas, num só ano, decidi mudar para Histórias de Casas Assombradas. Não é fantasmas, mas são casas assombradas. É para si. Em outubro parece-me muito bem, até porque é ótimo. É ótimo para ler livros. Livros de terror. Resumindo em concluindo. Tem alguns autores que eu conheço, tem outros que eu irei conhecer. E parece-me que era uma ótima leitura para... Olha, fazer um aquecimento para ler histórias. E ler livros de terror, porque é sempre uma boa altura para ler livros de terror. O Filho de Rosemary, de Ira Levan. Que já me disseram que é uma porcaria. Que é a continuação do Rosemary's Baby, a semente do diabo, em português. Vamos ver como é que isto corre. Eu tenho este livro aqui porque eu decidi ler alguns livros da minha TVR. Os piores classificados e os meus classificados. Obviamente que isto faz parte dos piores classificados. Portanto, eu tenho alguma curiosidade de saber se vou gostar ou não. Se é mesmo uma porcaria. Depois, para a quinzena de Lovecraft, que provavelmente eu já terei feito um vídeo sobre isso. Mas se não tiver feito, está para sair. Eu vou ler este livro, que é Os Melhores Contos de Howard Phillips Lovecraft, volume 3. Não consigo dizer isto noutra voz. Volume 3. Isto é editado pela Cidade de Emergência. Por acaso, agora vocês já não veem os livrinhos todos. Eu costumava ter os livrinhos todos aqui neste sítio. Mas agora estão mais lá para trás. Estas edições são sete volumes. Têm toda a obra de Lovecraft traduzida para português, com boas traduções. Eu já li o primeiro e o segundo. E depois, no instante, já falamos mais sobre a quinzena de Lovecraft. E por último, são dois livros que um deles fazia parte da minha TBR do ano, que já saiu e que eu não li, que fazia parte dos livros com a previsão de cinco estrelas. E que, pronto, já há dois anos que eu estou para o ler. É o Books of Blood, do Clive Barker. É um livro de contos. E eu não sei porquê que ainda não li. Como podem ver, eu comecei. Estou na página 3. Eu comecei, mas estou na página 3. Portanto, é um livro que eu gostava de pegar em Outubro, exatamente por ser um mês. Que é propício a ler Coisas de Terror. E já estava na altura de limar qualquer coisa do Clive Barker, porque este pecado da estante está só cheio de Dan Simmons e Clive Barker. Portanto, está na hora de ler mais. E para o último. Porque Outubro costuma ser o Outubro Vitoriano, ou o Victober, eu não vou ler obras vitorianas. Neste momento não me está a apetecer ler coisas escritas no período vitoriano, mas está a me apetecer ler histórias neo-vitorianas. O que é que é uma história neo-vitoriana? São histórias escritas hoje, que se passam no período vitoriano. E que têm a vibe das algumas obras escritas no período vitoriano. E, portanto, a minha intenção é ler aqui o The Little Stranger, da Sarah Waters, que por acaso foi um livro que eu recomendei à Bárbara do canal, Delicada como Elefante, e em princípio nós vamos ler juntas. Acho que vai ser uma ótima leitura. Eu já li um livro da Sarah Waters, a dizer que gostei bastante, aliás, este livro foi-me recomendado pela Paula e eu estou muito entusiasmada. Aliás, nesta TBR tenho dois livros recomendados pela Paula, porque aquele do Ray Bradbury também foi recomendado para ela. Portanto, isto promete ser um mês cheio ou recheado de boas leituras. E vocês, o que é que vão ler no mês de Outubro? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho